Hoje, apenas aposentados com mais de 70 anos podem sacar os recursos do PIS-PASEP. Segundo a medida provisória, o dinheiro estará disponível a partir de outubro até março do ano que vem. Para Paulo Bauer, os recursos vão movimentar a economia. Quando há uma movimentação intensiva da economia, existe obviamente a produção maior nas indústrias, a atividade comercial se acelera e, naturalmente, os empregos começam a surgir. E como resultado de tudo isso, a própria arrecadação pública também aumenta, o que permite ao governo realizar investimentos. Para o senador Jorge Vianna, a liberação do PIS-PASEP é mais uma medida populista que não vai ajudar a economia, porque o dinheiro, segundo ele, será usado pelos trabalhadores para pagar contas. Claro que liberar a FGTS, liberar a PIS-PASEP é importante, mas o governo, no fundo, está secando tudo que é cofre que ele encontra para tentar sobreviver. E está custando caro para o Brasil e para os brasileiros. Segundo o governo, o saldo médio para o saque do PIS-PASEP varia entre R$ 750 e cerca de R$ 1.200. O valor exato poderá ser conhecido nas agências da Caixa Econômica Federal, se trabalhador da iniciativa privada ou nas do Banco do Brasil, se servidor público.